Bruno Pinheiro está lá em Brasília e traz pra gente os destaques desta quinta-feira do Distrito Federal. Muito boa tarde, Bruno. Oi, Anderson, que bom falar contigo. Ótima quinta-feira. Muitas dúvidas sobre o mercado financeiro, sobre o aumento à taxa Selic, né? A gente falava sobre essa reunião que acontece a cada 45 dias com o Banco Central. E agora a gente vai tirar algumas dúvidas. Hoje pela manhã eu conversei com um economista aqui da Capital Federal para saber um pouco mais que quem estabelece essa meta de inflação é o Conselho Monetário, que também esteve nesta reunião, que durou cerca de 48 horas. O objetivo do Banco é aumentar e manter a valorização da moeda, o poder de compra. Então fica esse sobe e desce. Mas também há outra justificativa dessa inflação, que é o desequilíbrio das contas públicas e isso também afeta. A gente sabe como exemplo em 2020 como houve um desabastecimento, a falta de componentes e também a falta de mão de obra. Um exemplo muito claro disso são as montadoras de veículos, que mesmo valorizando o semi-novo, as montadoras não tinham mais estoque. E agora com essa retomada acontece o quê? Muita gente querendo comprar e não tem o mantimento, não tem a mão de obra e com isso a inflação. Eu conversei um pouco hoje pela manhã com esse economista, a gente vai entender realmente o que aconteceu, o impacto e a partir de quando a gente vai incidir esse aumento da taxa Selic. Vamos ver. No ano de 2020, um desequilíbrio de mercado, que de uma hora para outra houve a questão do isolamento social, as pessoas não consumiam e praticamente as indústrias pararam de produzir. E com isso, houve toda uma questão envolvendo a indústria, a questão de componentes, fornecedores, aí que acabou comprometendo a produção. À medida que ela vem tomando de novo o rumo normal, ela vai encontrando dificuldade. A demanda, então, ela acaba subindo de uma hora para outra também, porque as pessoas deixaram de consumir um período, mas elas voltam agora com muita força. Só que não tem produto para todo mundo. Isso envolve a questão da alimentação, principalmente, em função, inclusive, da demanda internacional. Exemplo, a China, que é uma compradora ímpar no mundo inteiro, acabou pressionando os preços dos alimentos e, com comitantes também, você tem a questão do combustível, que o ano passado chegou no mínimo histórico, praticamente, mas, infelizmente, agora em 2021, com a recuperação econômica, está beirando o máximo histórico. Com essa reunião, a cada 45 dias, automaticamente, isso vai ser no final de janeiro. Existe chance de ter um novo aumento? Sim. Enquanto a inflação estiver nesse descontrole, porque eu posso dizer para você que está muito preocupante. Nós temos uma inflação que, a cada mês, surpreende. Ela já deveria estar um pouco mais baixa hoje, tanto que a previsão do Banco Central era uma taxa Selic de 9,75 e uma inflação de 9,5. Então, a Selic estaria maior que a inflação e não foi o que aconteceu. Então, na próxima reunião do Copom, provavelmente, o Banco Central ainda vai praticar essa alta de juros, até que a inflação, de alguma forma, se mostre comportada. E, a partir daí que a inflação for caindo, o Banco Central também vai reduzir as taxas de juros. Isso deve acontecer no ano de 2022. Nós deveríamos chegar a dezembro com a inflação na faixa de 5,5, alguma coisa nesse sentido, e a taxa Selic na faixa de 6,5%. Anderson, a expectativa é de que, em janeiro, então, na outra reunião que vai acontecer logo no início do ano, a Selic esteja em 11,25. Um aumento exorbitante e assustador. É, essas coisas sempre estouram no bolso, nas costas da gente, do trabalhador. O trabalhador sempre paga por tudo isso aí. Eu digo isso por quê? Porque, tudo bem, carro, as montadoras não estão conseguindo fazer a entrega de carros novos para este ano, né? Tem montadora que está deixando o cliente na fila de espera até fevereiro, março, abril do ano que vem, em função da falta de matéria-prima para fabricar alguns dos seus modelos. Já no caso da alimentação, já não acontece isso, né? Porque a alimentação está pela hora da morte. Você vai ao supermercado hoje, cada dia que passa, antigamente você gastava duzentão, levava meia dúzia de sacolinha. Agora você gasta duzentão, leva duas, três sacolinhas só. Ou seja, os preços dispararam. Só para você ter uma ideia, o café nosso de cada dia, tem algumas barcas que custavam nove, dez reais, estão custando vinte, amigo. Dezoito, dezenove. Ou seja, os preços foram lá nas alturas. E se isso ainda vai vir mais forte a partir do ano que vem, eu não sei onde a gente vai parar, né? Eu não sei como é que o cidadão vai viver, que o trabalhador vai viver com tanta taxa alta assim, com tanta coisa alta assim. Enfim, vamos aguardar para ver o que acontece. E aí